Vocês preferem falar em inglês ou português? Não tem problema? Latina. Vocês preferem falar em inglês ou em português? É mais fácil perguntar se está em inglês ou em inglês. Há alguém que não entende português aqui? Não. Qualquer coisa aperta o sábio aí. Olha, vamos mexer. Vamos mexer em inglês. Então tá, falar em português. Se quiser perguntar alguma coisa em inglês pode falar. Bom, meu nome é Magno Rodrigues, mais conhecido como Magno Logan. Tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre como proteger as aplicações web. Um pouco sobre mim. Eu sou ex-desenvolvedor, já trabalhei muito com o desenvolvimento. Trabalho agora como analista de segurança para duas empresas como home office. eu sou líder do capítulo da OASP Paraíba. Tá? E além de segurança em aplicações web e forense computacional, eu também tenho interesse em artes marciais e investimentos aí. para quem tiver interesse. Paraíba, né? Onde é que fica Paraíba? Quem não sabe, eu moro ali. Caipirinha, futebol, garoto. Temos tudo isso aí lá. Pensava que lá como garotas, né? Eu moro onde vocês vão tirar férias aí, então só umas fotos aí só para mostrar. É difícil trabalhar com segurança quando tem... Tanta distração. Pode misturar mais situações. Bom, já quebrou o gelo, né? Então um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui. Sobre teste de segurança em aplicações web, revisão de código, SDL. Tudo que você pode fazer para melhorar a segurança das suas aplicações. Desenvolver aplicações seguras, tá? Aplicações web estão por toda parte, né? A gente hoje usa todo dia, praticamente todo dia. E sem perceber que muitas vezes essas aplicações são vulneráveis e nós não sabemos. E continuamos utilizando. Como também existem aplicações, todo software tem bugs, certo? Isso é fato, tá? E aí alguns dados para ilustrar isso aí. O custo de vazamento de dados e invasões em empresas em 2011 foi de 5,5 milhões. Por cada vazamento. E uma média de 294 dólares por usuários, dados de usuários vazados, né? Normalmente as empresas que levam segurança a sério, né? No máximo contratando um Chief Information Officer, ou Chief Information Security Officer, né? Tendo uma equipe de segurança, consegue reduzir o custo desses vazamentos em 62%. Eu também quero entender alguma palavra que falar em português brasileiro também, tá? Porque foi isso que falar. Outro estudo da Forrester percebeu que o desenvolvimento seguro, né? Segurança no desenvolvimento é uma prioridade na maioria das empresas. Eles querem desenvolver aplicações seguras. Mas as aplicações web ainda são o número 1, né? A porta de entrada para invasões e hacks. O que é necessário mudar é o que a gente chama de mindset, né? A visão principalmente das empresas de desenvolvimento em relação à segurança. Para eles, eles ainda não perceberam o quanto a segurança é importante e o quanto vai reduzir os custos se protegendo durante todo o processo de desenvolvimento. Estamos em 2012 e SQL injection ainda é uma vulnerabilidade que é bastante utilizada e facilmente encontrada em várias aplicações web. como o cross-site script também, como o Michael Camp mostrou aqui ontem. Vários exemplos, tá? E o primeiro... A primeira evidência de SQL injection foi publicada e foi encontrada em 98, né? Pelo Rainforest Popping, que foi publicado na FRAC. Então já fazem aí mais 14 anos e ainda é uma das vulnerabilidades que causam maior impacto. E agora a SQL injection, é... Consegue você... Como a SQL injection, você consegue enxerar facilmente, né? Então... Algumas desculpas que as empresas de desenvolvimento, né? De software, como eu já trabalhei em uma, que eles usam para não investir em segurança. Né? Primeiro, dizendo que segurança não é importante. Que... É... Eles... Eles veem a segurança como um... Um passo depois. Depois que a aplicação tá funcionando, tá tudo desenvolvido, é que eles querem implementar essa segurança. Então... O importante é... Desenvolver código. Os desenvolvedores alegam que não têm tempo. Por quê? Porque... Os... Os processos de segurança e os mecanismos de segurança para serem implantados levariam mais tempo para desenvolver a aplicação. E os desenvolvedores não têm esse tempo e nem os gerentes não dão esse tempo a mais para ser desenvolvido nas... Para ser desenvolvida segurança nas aplicações. E muitas vezes o desenvolvedor é o culpado. Porque... Ah! O desenvolvedor não sabe segurança, não entende segurança. Né? E aí a gente tá sempre querendo... O pessoal de segurança quer ensinar a segurança ao desenvolvedor. E aí... Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que é esse... O ciclo do software é inseguro, né? Porque isso acontece. Tá. Ah... Porque a gente precisa desenvolver aplicações seguras, né? Então... A base, né? A... A tríade do... Da segurança, tá? É proteger essas três... Ah... Características. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tá. Então como é que a gente protege as nossas aplicações? Né? Quais são as... As maneiras que existem para você... Tornar a aplicação segura? Ah... O primeiro passo, né? É... É... Que é feito antes mesmo da aplicação ser desenvolvida. Né? E a modelagem de ameaças. O Threat Modeling. Tá? Ah... Depois... 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 Durante o desenvolvimento da aplicação você vai fazendo os testes. Né? Testes de unitários e testes de segurança. Depois que o código já tá pronto, você vai continuar também fazendo revisão de código. E o SDL é o conjunto disso tudo. Onde você vai implantar a segurança durante todo o processo de envolvimento. Ah... Trap Modeling. O... Como eu vejo o modelagem de ameaças é... Como se fosse o... O... Assim... Minha visão. Minha opinião. Como se fosse o Minority Report. Eu vou... Eu não tenho a aplicação. A minha aplicação ainda não existe. Mas eu vou tentar identificar... É... Por onde ela pode ser atacada. Quais falhas ela pode conter. E por onde o atacante vai querer achar uma brecha. Então eu tento... Tentar... É... Meio que prever. Né? Claro. Com estatística e com... É... Dados científicos. Ah... Por onde um... Quais são as falhas que a minha aplicação pode ter. Dependendo da linguagem que eu uso. Do framework. Da arquitetura. Tudo mais. Ah... É na modelagem de ameaças também. Que eu vou definir os requisitos de segurança da minha aplicação. Se eu sei as falhas que ela pode ter. Então eu já vou definir os requisitos. Pra... Proteger. Ah... E também ajuda na... Na revisão de código e nos testes de segurança. Tranquilo até aí. Alguém tem dúvida alguma coisa? Um... 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 Então como é que você faz a modelagem de ameaça? Primeiro você tem que identificar os seus ativos, né? Os assets que você tem. O que vai fazer parte da sua aplicação lá. O servidor. Decompor... Um... 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 Um modelo, né? De arquitetura. Pra você ter essa... Essa visão mais fácil. Decompor o software pra saber... É... Como é feita a comunicação entre as várias camadas. A... A camada do cliente, o servidor, o banco de dados e tudo mais. E... É... Identificar, documentar e classificar as ameaças. Tá? Um... 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 outro... Mecanismo de proteção. É... Utilizar padrões de projeto. Existem padrões de projeto específicos para a segurança. Tá? Um... Um... O que acontece muito é... Os desenvolvedores querem... Criar seus próprios mecanismos de segurança Como criptografia, hashing em suas aplicações E aí acabam desenvolvendo de forma errada Com falhas E aí a aplicação fica vulnerável Alguns outros pontos importantes de se verificar na sua aplicação É o tratamento de exceções Validação de entrada E o login O login tem que estar protegido Durante a fase de desenvolvimento tem vários mecanismos Ou documentos que podem ser utilizados Para orientar tanto a equipe de desenvolvimento Quanto os gerentes de projeto A implementar segurança na sua aplicação Testes unitários e de segurança são importantes Já trabalhei na empresa onde não tinha equipe de teste Para fazer O próprio desenvolvedor é que fazia os testes na sua aplicação E isso é errado Porque ele é levado a fazer os testes só funcionais Porque a aplicação funciona Beleza, aqui funcionou, está funcionando Compilou Então está tudo ok Uma coisa que vem sendo discutida há um tempo já É treinamento de segurança para desenvolvedores É importante Mas não tem como você exigir que os seus desenvolvedores sejam experts em segurança Isso é papel da equipe de segurança Eles têm que ter uma ação básica Até porque eles também têm que saber outras metodologias Outros conhecimentos como a JAX, JSON, a Banco de dados E tudo mais, frameworks de linguagens que eles têm que trabalhar E eu acho que um cara famoso que fala muito dessa questão, desse debate É o Diniz Cruz também, que eu acho que ele é português E ele é da UAR E ele deu uma palestra no APSEC Latam 2011 Lá no Brasil, em Porto Alegre E ele falou um pouco sobre isso aí Como tornar a segurança invisível para os desenvolvedores Eu acho que tem que ser não só para os desenvolvedores Mas também para os usuários Ou seja, os usuários e os desenvolvedores utilizam Ou implementam, no caso dos desenvolvedores Mecanismos de segurança Mas eles não percebem assim Não é que não sabem Mas que seja de uma maneira transparente Como utilizando frameworks de segurança Realização de testes de invasão E revisão de código também é importante Teste de invasão, você vai procurar Normalmente as falhas mais comuns ou mais conhecidas E na revisão de código você vai perceber Como a equipe de desenvolvimento está Implementando a aplicação E algumas falhas não são percebidas Pelo teste de invasão E são pregas pela revisão de código Magno Você está sugerindo revisão de código pela equipe de segurança? Sim Mas que entenda de programação Não é só segurança Justamente o pessoal que é específico em segurança de aplicações Revisão de código não é o refactor Não Porque no ciclo de desenvolvimento da gente Lá na empresa que eu trabalho A gente utiliza o Scrum Então tem a parte do desenvolvimento E depois essa tarefa Ela seria revisada por outra pessoa da mesma equipe Que teria as mesmas funções Mas não assim uma pessoa realmente focada Na revisão para a segurança Nós temos um checklist de revisões Processos para revisão Que podem cobrir também parte de segurança Mas não assim uma equipe específica Só para uma revisão de segurança do código No seu caso eu acho que O revisor lado do código Ele é mais para verificar se o algoritmo está sendo implementado correto Se está usando as funções apropriadas e tudo mais Questão de bug e tudo mais Isso E não focado em segurança Senão não seria uma revisão de código Eu acho que seria mais um refactoring mesmo Não Isso é a revisão de código Revisão de código Refactoring é quando você pega o código e refaz Beleza Então Os testes de aplicações web Os mais conhecidos O documento da WASP Top 10 2010 Ele lista 10 fases de aplicações web mais conhecidas Por ordem de De relevância Segurança de importância E está aí As falhas de injeção como primeiro Dentre eles está o SQL injection Eu não vou entrar em detalhes em todos aqui Mas quem trabalha com segurança de aplicações É importante saber Como é que eles acontecem E como se prevenir Outro documento interessante para quem trabalha com segurança de aplicações É o top 25 da SANS Ele é parecido com o da WASP Só que eu acho que ele é um pouco mais detalhado Mas tem mais separado Ele separa SQL injection S command injection Então o da WASP ele agrupa algumas coisas E a gente pode ver aqui Que uma dessas falhas mais comum A última aqui no caso Foi justamente o que aconteceu com o LinkedIn Ou seja Nem empresas grandes Com muito dinheiro Os desenvolvedores A equipe de segurança Acho que nem olhou isso aqui O cara nem conhece Então acho que é importante Mostrar que tem disponível E é gratuito E o pessoal não utiliza A principal funcionalidade desses documentos Não quer dizer que você Implementando Protegendo contra essas falhas Você vai estar 100% seguro Impossível ficar 100% seguro Mas eles te protegem Dos erros mais comuns Das falhas mais comuns Que escândalos de aplicações E muitos script kits Utilizam Para invadir Aplicações Justamente É evitar Você ser Invadido por um Scanner automatizado E se você trabalhar Com segurança de aplicações E nunca ouviu Desses dois documentos É bom dar uma Dar uma pesquisada Alguns outros Não só da WASP Mas Outros documentos Que servem Para você Proteger sua aplicação O primeiro é o Testing Guide Também da WASP Quem nunca ouviu falar É um guia Para você Testar Todas as funcionalidades Toda a segurança Da sua aplicação Mesmo que você Não saiba Nunca Mexi com segurança Não sei Mas quero testar Se a aplicação Que eu desenvolvi Ela é segura Então ele te dá Todo o passo a passo Um tutorial Para você testar Vários mecanismos De segurança Algumas outras ferramentas Que existem Alguns escâneres De vulnerabilidade Automatizados E manuais E depois Depois dos testes De segurança O que acontece O que pode ser feito Ainda para Proteger ainda mais Sua aplicação O code review Revisão de código Faz uma análise Mais profunda Seria o No caso O pen test Seria um black box E o code review Seria um white box Como o pessoal Costuma chamar Normalmente Scanners automatizados Não encontram Algumas falhas Que são encontradas Em revisão de código E você vai perceber Justamente Os erros comuns Do pessoal de desenvolvimento Os desenvolvedores Como a Passar a string Do que o usuário Informou direto Na query E tal Essas coisas Eu implemento tudo isso Ou sua empresa Implementa tudo isso Mas você ainda Acho que não está seguro Então Qual seria O próximo passo Justamente Implementar Um processo De SDL Segurança De desenvolvimento O ciclo de segurança De software seguro Desenvolvimento seguro Justamente Fazer o treinamento Sobre Segurança de aplicações Para os desenvolvedores O desenvolvedor tem que saber Pelo menos O que é um XSS O que é um SQL injection Porque eles acontecem Não precisam Ser experts Mas Tem que saber Disso aí A imagem A imagem do documento Do ASP Que auxiliam Os processos De desenvolvimento O ASVS Vai ser um Documento Para você Verificar A segurança De sua aplicação Medir O OpenSign É justamente Para ajudar No processo De SDL E Developer's Guide Que já falei São também Dicas Para os desenvolvedores Dicas de segurança Para os desenvolvedores Tá Mas a gente tem tudo isso Tem toda essa Documentação Ferramentas Disponível Mas existem ainda Várias aplicações Vulneráveis Várias aplicações Vulneráveis SQL injection Várias aplicações Que não utilizam O hash Para guardar O salt No hash Das senhas Tá Porque até mesmo Grandes empresas Ainda não seguem Esses Processos Ou essas Recomendações Da Comunidade De segurança Alguns mitos Mais algumas Desculpas Como eu falei No começo Segurança Custa dinheiro Tá Mas também Desenvolvimento Custa dinheiro Suporte Custa dinheiro E o pessoal De operações Custa dinheiro Então acho que Isso é uma desculpa Que não Não cola Segurança Custa dinheiro Mas se você Não investir Agora Depois que você É invadido Acontece alguma Tem alguma brecha Na sua empresa Na sua aplicação Vai ser Mais caro Isso é fato Tá E aí Eu pergunto Para vocês Porque as empresas Só vêem o valor Da segurança Depois que são invadidas Ainda não sei A resposta É isso aí Mas isso acontece Comummente O que o James Cruz Falou No Upsec Latam 2011 A não ser que você Tenha sido invadido Antes Se o código Compilar Ship it Pode mandar Produção E pronto Isso acontece Na maioria das Empresas de desenvolvimento Não sei aqui em Portugal Como é que está O cenário Mas no Brasil Isso acontece muito Até grandes empresas Que desenvolvem Software para governo Não tem equipes de teste Não tem equipes de segurança Não tem um processo De SDL Não tem nada Mas Às vezes até Há o processo Mas devido a pressões Tem que sair amanhã É pronto Cagou É Então Exatamente isso Por quê? Porque não O gerente Também não tem Esse conhecimento De Essa visão Da segurança Na aplicação Então ele não Não te dá Um prazo Para o desenvolvedor Desenvolver O mecanismo De segurança Corretamente Ou implementar Autorização Correto Então Isso também Tem uma briga Ou então Tem aquele puxadinho O cliente faz Não, mas só isso aqui Desse jeito Assim Não é a mesma coisa Mudou Tem que testar É Então Vou falar agora Um pouquinho Sobre o ciclo Do software Inseguro Porque Nós Ainda desenvolvemos Software Inseguro Um professor Um Professor Não Mas Um pesquisador Da área de segurança Lá também Do nordeste Do Brasil Ele fez uma pesquisa Sobre justamente Por isso Por que as empresas Ainda não Implementam segurança Ou por que os desenvolvedores Ainda não sabem Segurança De desenvolvimento Quem aqui É desenvolvedor Trabalha com desenvolvimento Só dois Três Já Quem aqui Aprendeu segurança Na faculdade Você fez um curso Específico de segurança Mas durante Durante a faculdade De desenvolvimento Vocês aprenderam Mecanismo de segurança E tal Sim, alguém aqui Só disciplina De segurança de dados Bom Então está melhor Que no Brasil O que acontece É justamente isso As faculdades Não treinam Os desenvolvedores Para segurança Então eles não O que eles O que eles são ensinados Na faculdade É a desenvolver A programar A fazer a aplicação Funcionar E aí então Eles vão para as empresas E vão desenvolver Como eles aprenderam Na faculdade Na universidade A fazer a aplicação Funcionar É isso O objetivo Do desenvolvedor Ou nem isso Ou nem isso Ou nem isso Então As empresas Contratam E Vamos supor Que você é um cliente E você quer uma aplicação Você Não exige Que a empresa Que você contratou Implemente Meta-la de segurança Porque você não sabe Beleza Então E as empresas Que contratam Os desenvolvedores Não dão treinamento Porque eles vão Acho que vão gastar dinheiro Ah Eu vou treinar o cara Aqui com segurança E tal E depois ele vai embora Vou ter custo Aqui e depois ele vai sair Então é justamente O ciclo do software Insegurança É isso aí As universidades Não ensinam Segurança Para os desenvolvedores Para os estudantes Que vão se tornar Desenvolvedores As empresas Não exigem Que os desenvolvedores Saibam sobre segurança E também não querem Dar o treinamento Porque vão ter custo E as empresas Que contratam Para desenvolvimento De aplicações Então Também não exigem Durante os requisitos Do software Que ele tenha Mecanismo de segurança Aí alguns fatos Como é que é a visão Do desenvolvedor Com a equipe de segurança Normalmente os desenvolvedores Não gostam da equipe de segurança Porque a equipe de segurança Vai apontar lá As falhas Da sua aplicação E vai dizer Ah você não Não está sabendo programar Você não sabe programar E o desenvolvedor Vai se sentir Um pouco ofendido com isso E eles já Trabalham num prazo apertado E a segurança Vai aumentar ainda mais O seu trabalho O cara vai ter que ficar Até mais tarde De noite E final de semana Para poder consertar As falhas Que a equipe de segurança Encontrou Como é que Eu acho que deveria ser Não sei Justamente isso Depois que os desenvolvedores Começam a aprender Sobre segurança Trabalhar junto Junto com a equipe De segurança E implementar As boas práticas E os mecanismos adequados E também Prever Isso Durante todo Durante o prazo Do desenvolvimento da aplicação Vai aumentar A segurança da aplicação Mas vai aumentar Diminuir também A quantidade de bugs E o trabalho E também o estresse Se acontecer alguma Invasão Ou a aplicação Tiver alguma falha Algumas conclusões Resumindo É um pouco de clichê Mas Segurança não é um plugin Não é algo que você Consegue Inserir na sua aplicação Depois que ela está pronta Terminei Agora vamos Proteger É um processo Justamente O SDL Vem pra ajudar Nesse processo Testes Testes são importantes Testar tudo Sempre que eles Mudarem Tudo que mudou Saiu uma nova versão Da aplicação Tem que ser feito Novos testes Justamente Alocar tempo Para os testes De segurança Ter uma equipe De teste de segurança De revisão de código E nunca Assumir E achar Que os seus controles De segurança São efetivos Sem testar Só porque o desenvolvedor Implementou E está funcionando E não foi testado Algumas conferências Da UASC Vão acontecer No Brasil Só pra anunciar aqui Quem tiver interesse Vai ter o O ASCIP Florepa Day Vai ser lá Em Florianópolis Pra quem não sabe Fica no É Em Santa Catarina No sul do Brasil Dia 15 16 de setembro E também vai ter O APSEC Brasil 2012 E em novembro Em João Pessoa Tá Lá onde Na cidade De onde eu moro É Se alguém Tiver interesse De participar A gente vai abrir O Call for Papers Em breve Tá só fechando Algumas Questões de local E tudo mais E se alguém Tiver alguma pergunta Eu vou estar por aí Também até amanhã Quem quiser falar comigo Tá aí meu Twitter E o Twitter Do capítulo da UASC Paraíba Obrigado Obrigado Alguém tem questões? Alguém tem questões? Olá Márcio Eu acho que não está ligado Obrigado E aí Obrigado.